Oi, gatos e gatos, tudo bom? Vocês nem sabem, eu mandei fazer um presente pra dar pro Edson De uma lembrança, na verdade, muito linda É uma coisinha mais simbólico, é mais, não é um presente, é, sei lá, um bem material É tipo uma lembrança que ele vai ter pro resto da vida E aí, vocês já vão ver o que é, tá? Só tô fazendo suspense, e cansada Pode vir E aí, eu escondi, aonde que eu escondi o seu presente, amor? Não sei, eu tô cagando, eu não vi Eu acho que esse já é o quintagésimo vídeo que tu aparece com essa camiseta Tu só tem essa camiseta, amor? Eu fiquei em casa, ó Caramba, ele só tem essa camiseta, gente Pronto, tem essa aqui Mandar os fã clubes fazer um... procurar aí Tá, ó, olha só, presta atenção Eu vou te dar um presente Mas olha aqui, olha aqui Ele é um presente, ele é simbólico Não é um bem, assim, material Não, mas é uma coisa que você vai guardar pro resto da vida Tá? Pra lá não é, né? Não, não sei, tá pela casa Você vai guardar pro resto da sua vida Não, não é Tá aí E aí Tem muitas recordações nesse presente Meu Deus Mas ele é pequeno, já vou adiantando Ele é um presente pequeno, ele tá numa caixinha branca O que que tu imagina o que que é, amor? Eu não sei o álbum Estou inteligente... o que? É um álbum Álbum Não é um álbum de fotos Tá quente, tá frio Tá bem frio, tá congelando Geladérrimo Tá esquentando Tá perto de um lugar que você gosta muito Procura bem Achei Isso Aham Você fazer uns cafezinho É simbólico Eu falei pra ti que era uma coisa simbólica Tá bom Mas o que que eu vou lembrar de ti Que tu gosta de café? Eu gosto de café O Javi, a Maia Tá me zoando, né? Quem mais gosta de café? Teu pai gostava de café? Sim Tua avó gostava de café? Sim Então, é esse o presente Não, não é, eu tô zoando, vai Não é O que que é, então? Isso aqui tá frito, parece que é um presente aqui Hã? O que que parece que é um presente aqui? Tá, vai Eu falei onde é que tá, amor Uma caixa branca Aqui não é porque tu nem alcança, né? Não Já vou dar uma dica Não tá na cozinha Você tá falando que é um lugar que eu gosto mais? Pensa, tem lugar que você gosta muito Coisa que você gosta de fazer Ah, é gourmet, então O que você gosta de fazer? E por que que fechou a porta aqui? Eu não fechei Fechou? Pra eu achar que eu não tava pra cá Olha Agora é tão fácil Você já era Ah Que coisa Mas olha Ó Vou dar mais uma dica Olha, eu tenho um monte de coisa que eu vou fazer Tá frio Tá bem frio O que que você gosta de fazer Além de cozinhar? Jogar o videogame? Não Mas eu olhei ele e não tinha nada Eu falei que é uma coisa que você gosta de fazer Ah Que idiota Como é que eu não vi, né? Peraí como eu soube Achou Calma, não abre Não abre Vai, abre O que que é isso aqui? Oh Que legal Que massa Tá, o que que é isso aí? Isso aqui é uma estrela de Davi Que eu já tenho uma Edson, Amanda, Javi e Mai E atrás Por que que tu botou isso aqui? Hã? O que que tem atrás? Fala, amor Eu não consigo, fala Ai, amor, que bobo E a data de nascimento da minha avó E do meu pai E o que mais? Sabia que a estrela de Davi tava lendo, né? Que significa O nascimento É? É? Eu já tinha uma É, pode substituir agora Cadê ela? Perdi Não, não sei o que Mas eu já tinha uma Que legal, mesmo tamanho, ó Viu só? Top, obrigado, amor Pensei? Pensou bem Viu como era uma lembrança? Gostou? Gostei Obrigado Tá, então coloca Vamos colocar pra nós Às vezes fica bom E daí tu vai ficar com o ouro da outra Velha, pra ti Daí agora eu vou derreter esse aqui E fazer pra mim um brinco Vamos ver Agora não vai perder, né? Nossa, eu tenho acidez Que eu tenho 15 anos Viu só? Deixa eu ver Ficou bonito, hein? Ficou bom, né? Vem top, ó Gostei Deixa eu filmar de pertinho Pro pessoal, véi Tira a mão Ó, Edson, Amanda, Maia e Javi Ficou bem bonitinho Obrigado, viu? Gostou da lembrança? Gostei Gente, eu sou ou não sou uma boa mulher? Hã? O que vocês acham? Arrasei no presente Não arrasei? É que assim, o Edson Ele é muito difícil de dar presente Porque nada ele quer Tudo ele tem E aí Pensei Ah, vou mandar fazer um presente pra ele Então De uma lembrança Enfim, eu sei que ele gosta de Estrela de Davi Daí eu fiz uma versão 2.0 Da Estrela de Davi Ficou bem bonito Gostei Chegou hoje Pra continuar este vídeo especial Nós vamos viajar em família Isso mesmo E aí Eu vou organizar a mala Porque Eu quero montar alguns lookzinhos Eu vou montar Junto com vocês Mas antes a gente tem que dar o que? Boa noite, né, Javi? Ei Você já vai dormir? Eu preciso tomar banho Lavar o cabelo Acho que eu vou tomar banho Lavar o cabelo Depois a gente vem montar Montar os looks O que vocês acham? Melhor, né? Tomei banho Lavei os cabelitos Aí agora eu tô O Javi dormiu também E agora eu tô montando os lookinhos Que eu vou usar Lá no resort Primeiro vai ser esse vestidinho Aí eu coloquei um all-star Rosa E eu tô pensando em colocar com essa jaqueta jeans Pra fazer uma fotinho pra vocês Vamos ver como é que vai estar o tempo O segundo também é esse jaqueta jeans Mas é um... Deixa eu te mostrar aqui Ele é um macacãozinho, ó Aí eu vou colocar essa blusinha branca por baixo E aí eu pensei em colocar esse tênis que é bem estiloso Assim, bem grandão E aí eu jaqueta jeans em cima E esse vestidinho branco eu acho que eu não vou levar, não Tô levando esse aqui meu Que é da minha coleção pra alfamar Inclusive, se você não comprou Vou deixar o site aqui no box de informação Primeiro site pra vocês irem lá comprar A minha coleção Olha só esse body que maravilhoso E ele é dupla face Ele é muito lindo Super bem, assim, ó Ele é branco, mas é aquele branco que não fica transparente, sabe E aí aqui tem a calça também Ó a calça, gente É linda, 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 linda Acho que eu vou pegar a rosa O que vocês acham? Leva a rosa? Acho que eu vou levar a rosa Né? Vou fazer um lookinho também E aí o próximo look Eu tô levando esse jeans Aí eu vou colocar essa blusa que é mais compridinha em cima E uma jaquetinha branca E eu vou levar também Uma t-shirt Com preto Aí eu vou colocar essa calça de couro E se tiver mais calor Um shortinho Eu acho que vai estar bem frio lá, na real Aqui em São Paulo tá super frio Super E o lugar que nós vamos é dar duas horas aqui de São Paulo São Paulo cidade, né? Então eu acredito que vai estar frio Se tiver frio como tá aqui Não é frio frio, vai Mas não tá calor Então é isso Aí eu vou pegar mais algumas coisinhas ainda aqui Calçomho Né? Levar calcinhas Quantas calcinhas vocês levam? Quando vocês viajam? Por exemplo, eu, né? Vou ficar dois dias Duas noites Eu sempre levo o dobro Sei lá, morro de medo, sei lá De, tipo, não voltar antes E ficar sem calcinha Coisa meio louca, né? Mas coisa meio doida Meias Eu amo meia, né? Vocês sabem, né? Meu vice com meia Então tô levando Quatro e meia também Vou levar pijama Deixa eu escolher aqui a pijaminha Acho que eu vou levar só essa camisola aqui, ó Ah, biquíni A recepção é manda Mas se eu levar meu biquíni vai estar frio Pois é, né? Mas tem piscina lá Vai que dá um dia de calor E até na piscina Bem doidas Bem doidas, né? Vocês piscaram E já é outro dia Ai, gente Eu já acordei ontem Eu tava muito cansada E eu acordei e finalizei a mala agora de manhã Coloquei uma roupinha Mas vocês só vão ver no próximo vlog Inclusive até a Nina tá indo viajar com a gente Primeira vez que ela vai viajar, assim Que é um hotel pet friendly Que deixa entrar E aí, ó A mala, gente Mas tudo bem Aqui eu tô levando alguns lookinhos pra fazer foto E aqui tem roupinhas do Ravi E do Edson também Então pro família toda uma mala Dessa grande acho que tá boa Ah, não Calma aí Eu botei nas minhas coisas, né? Tô levando uma mala exclusiva Tá, o amor e a câmera Tá, beleza Deixa eu ver como é que tá bonito Tá, vou dar um spoilerzinho do look Mas enfim, gente Beijo Até amanhã Tchau